Olá, pessoal! Nós fomos com mais um vídeo! Estou bloqueado! Não vou te superar, não vou te superar! Tampouco? Não tenho! Tampouco bloqueado! Ah, deixa isso aqui, ó! Você acha que eu não pedi, não? Não! Então deixa ele sem chapéu! E esse? Não está bloqueado, está bloqueado ainda! Isso, olha esse! Mas você acha que vai combinar a roupa de super-herói com a roupa? Ah, não! E esse? Eu acho que também não! Eu acho que você podia deixar assim, não é? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Um, eu acho muito bom! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! É aqui, né, Andela? É isso aí! É isso aí! É isso! É isso que vc saem do regen! Espero se quiser esseikalho nãoベia dessa! Ae? Ae? Eee? Ae? Ah, dá pra outra pimenta. Ah, não esperou. Não, aí não. Vamos ver se ele quer amar a banana. Ah, 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 ah. É preciso. Ei, eu quero cá, louco. O que é isso? Tem que tocar roupas. Ih, Ju! Onde que ele tá triste? Hum, ele quer brincar. Ó, tá fochado. A hora não tá. Ela não tá triste. Eu sei que tá triste. Não tomou sufico, olha. Acho que é um palo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Pode chamar. Fala. 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 É você que fala. É você que fala. É você que fala. Pode chamar para escola. Pode chamar para escola. Pode chamar para escola. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí